De volta, eu prometi, ela já está aqui com a gente, a nossa querida Polanyi Santos, trazendo a previsão do tempo. Olha, está meio confuso, né Polanyi? Muito bom dia. Parece que São Pedro, como você dizia, fora do ar, resolveu... É verdade. A minha imunidade não é obrigada a acompanhar as crises existenciais de São Pedro. É verdade, igual a minha. Muita gente também está assim, nesses efeitos desse chove, faz sol, realmente. Para quem tem rinite alérgica, se adaptar a esse tempo maluco é um pouco complicado, Mauro. Mas vamos à previsão do tempo. Queria pedir para que o Josiel colocasse aqui na nossa tela a imagem, para a gente ter noção do que está acontecendo aqui no país de uma forma geral. É verdade. Pois é, a gente tem ainda a formação de frente fria, ainda que já está se deslocando um pouco mais. Olha só. Essa imagem aqui já mostra, a gente tem a formação de um ciclone extratropical, que já está se dissipando junto com a frente fria que atuou durante a semana passada, lá na região do sul. Mas aí é aquela história com o que a gente sempre diz, né? Vai embora a frente fria, vem abaixo de temperatura. E essa é a característica para esses dias lá para a região do sul do país. As temperaturas já começam a baixar por conta da massa de ar fria que já entrou lá no estado. A gente tem uma frente estacionária aqui na região do Mato Grosso do Sul. E aí a gente sobe um pouco mais e passa a informação de que tem alerta de baixa umidade, extremamente baixa. O Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, já enviou esse alerta avisando da umidade que está extremamente baixa na região central aqui do país. Então, vale o pessoal. O que é que acontece quando a gente está com essa umidade extremamente baixa, Mauro? Riscos de queimadas. Então, precisa estar atento. Principalmente, qualquer besteirinha pode acabar causando uma queimada. E além disso, para a saúde mesmo, gente. Olha, precisa se hidratar bastante. Evitar de fazer atividades físicas. Evitar a exposição ao sol quando o sol estiver mais forte. E também, além de se hidratar, passar hidratante na pele também causa muito desconforto aos olhos, nariz e boca. Então, hidratação é primordial, né? E aí a gente sobe um pouco mais. A gente tem ainda sempre aquela umidade já prevista, a zona de convergência intertropical. A gente percebe que ela subiu mais um pouco. E a gente vem agora para o Nordeste. Josi, muda de imagem para a gente mostrar como é que vai ficar a situação aqui para Lagoas. Já viu por que a gente está tendo essa nebulosidade, né? Pelo menos ontem... Incrível a precisão do satélite. Pois é. Pelo menos ontem a gente conseguiu aproveitar um solzinho, deu praia para todo mundo, né? Verdade. E aí o que acontece, Mauro? A gente tem a questão da alta subtropical, que está posicionada um pouco mais ao Norte. E aí o transporte de umidade está vindo mais para cá, formando exatamente essa linha de instabilidade associada à questão da termodinâmica, esse tempo quente, né? Que a gente vê durante o dia ontem, fez um dia muito quente. Durante a noite, evapora mais água. Enfim, a gente acaba tendo esses dois fatores, a termodinâmica associada ao transporte de umidade da alta subtropical do Atlântico. A gente tem essa linha de instabilidade no Norte da Bahia, que está trazendo nebulosidade tanto para Sergipe quanto aqui para Lagoas. E aí, por conta disso, a gente teve já, como a gente percebe aqui, né? Toda essa nebulosidade, algumas pancadas de chuva, alguns momentos de chuva em pontos isolados aqui do nosso estado. Isso melhora já na segunda metade do dia. Já durante a tarde, a gente começa a ter um tempo mais seco. A gente ainda não pode descartar uma chuvinha, um chuvisquinho durante a tarde, mas melhora bastante. Para hoje, é isso, a gente tem máxima mínima de 20 graus no sertão, máxima de 29, mínima de 23 graus aqui para a região do litoral e máxima de 28 graus. Que maravilha. Perfeita a previsão e é interessante demais, né, Polanyi? A gente vê aqui o satélite, olha para lá, parece que a gente está vendo a reprodução, né? Exatamente. Muito legal. É uma previsão muito boa. Quero te pedir uma gentileza. O Videlan Araújo já está ao vivo. Gostaria que você chamasse a participação do nosso querido Videlan Araújo. Pois é, Videlan Araújo e Flávio Santos estão ao vivo lá do Ministério Público Federal, porque existe uma recomendação nesse período de eleições e a gente vai saber que recomendação é essa. Bom dia para você, Polanyi Santos. Bom dia mais uma vez para o Mauro Vedequim, pessoal que está acompanhando aí a sequência do TV Mar News. E diante disso, Polanyi, os diretórios dos partidos políticos do Estado, eles receberam na semana passada essa recomendação do Ministério Público Eleitoral para cumprir uma exigência legal de destinar no mínimo 30% dos registros para candidaturas femininas. Além disso, o partido também deve manter esse percentual do processo eleitoral, oferecendo também as devidas condições e espaços políticos para as candidatas do sexo feminino e também de todas as outras categorias. Nós vamos falar a respeito desse assunto com a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Raquel Teixeira, que explica que a partir de agora a responsabilidade fica por conta dos partidos em cumprir o que já está estabelecido por lei. Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, essa recomendação visa o cumprimento da legislação. Tanto nós somos signatários de acordos internacionais, como também a própria lei 9.504, das eleições, lei das eleições, como também a resolução do TSE, que garante essa participação mínima por gênero. No caso, se a gente fala feminina, porque ainda é a minoria, mas é 30% no mínimo para cada gênero. E caso os partidos que descumprirem, na verdade, através de seus diretórios, essa condição, pode ser também considerada uma campanha ilegal, doutora? Pode ser ilegal essa candidatura, por exemplo? Exatamente. Podem até ser cancelados todos os outros registros e perda de mandato para quem for atualmente eleito. Então, o partido tem que ter essa responsabilidade de zelar por esse percentual mínimo e também a destinação dos recursos do fundo partidário, no mínimo, nesse percentual de 30% para as candidaturas de gênero feminino. Doutora Raquel, a respeito das últimas eleições, o Ministério Público Federal, até nessa condição eleitoral mesmo, detectou algum tipo de fraude nesse sentido? Exemplo, candidaturas fictícias e situações nesta ordem? Sim, sim. Foram detectadas algumas candidaturas laranja, que a gente chama laranja, que são pessoas, mulheres que são usadas apenas o seu nome para compor essa cota, mas que eventualmente não fez nenhuma campanha, não teve acesso ao fundo partidário, ou seja, estava com apenas o nome à disposição do partido, mas sem ter uma efetiva luta por um cargo eletivo. Doutora, a respeito dessa condição, no caso, a pessoa que também participa, ela pode responder judicialmente diante desses trâmites, se for apontado, por exemplo, algum tipo de irregularidade, não só ao partido? Com certeza, inclusive nesse entendimento do TSE, onde houve condenação de mulher também, que colocou seu nome como laranja, porque é uma fraude. Existe prazo para que os diretórios possam se adequar antes da oficial ao TRE, por exemplo, desses nomes? O último dia do registro de candidaturas é agora dia 14 de agosto, então até lá que vão ser feitas convenções e tal, então a partir dessas convenções que são escolhidas as pessoas que vão se candidatar ao pleito de 2018 e aí vão ser registrados, vão ser mandadas fichas para pedido de registro desses candidatos, então aí nesse momento é que tem que estar obedecida essa cota. Com relação às penas, doutora Raquel, que tipo de pena a lei ela coloca para as pessoas que acabarem infringindo ela? Então, tem a possibilidade de multa, tem imposição de perda de cargo, depende muito de cada caso, né? Então, cada caso é um caso, mas a lei já prevê esses tipos de sanção. Igualdade de condições. Aproveitando, inclusive, o Mauro Verdequim, a respeito dessa recomendação, mas entrando também no outro tema que é muito pertinente com a doutora Raquel, que ela participou também de questões relacionadas até a entendimentos, a construções, muitas vezes até, de certa forma, desordenadas no litoral norte. Como é que tem sido esse entendimento, como é que está sendo essa fiscalização que o Ministério Público tem acompanhado, doutora? Então, nós entramos com algumas ações na justiça, estão ainda correndo na justiça, onde foram feitos alguns acordos, onde se buscou uma adequação para ter o mínimo de dano ambiental possível dentro da legislação atual. Muito obrigado, doutora Raquel Teixeira, ela que é procuradora regional eleitoral, falando de duas questões. A primeira, inclusive, Mauro, dessa recomendação, já entregue aos diretórios dos partidos políticos para participação no pleito, 30%, independentemente do gênero, é preciso ser destinado realmente, não só para a classe masculina, mas feminina e outros gêneros também. Nessa condição, acaba se fazendo cumprir uma lei. A recomendação 3 barra 2018 foi de autoria da própria procuradora regional eleitoral aqui em Alagoas, doutora Raquel Teixeira, que conversou com a gente, alertando que o lançamento de candidaturas cictícias apenas para atender aos patamares exigidos pela legislação eleitoral, autorizando tanto a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo, quanto a ação de investigação judicial eleitoral, como ela já bem colocou. Lembrando também que, segundo consta na lei 9.504 de 1997, é assegurada a reserva de no mínimo 30% e no máximo 70% para a candidatura de cada gênero, ou seja, já está estabelecido na lei desde 1997. Todos sabem dessas formas e que acabam muitas vezes buscando de maneira ilícita manter aquele patamar do que é exigido por lei, mas o Ministério Público Federal tem acompanhado também essa ação e deve realmente manter aquilo que está estabelecido na lei. Se for para punir, vai punir. Então fica a dica para os diretores que precisam cumprir dentro do prazo esta recomendação. Imagens de Flávio Santos. Eu volto com você nos estúdios. Vou me despedindo aqui de todos os telespectadores da TV Mar. Deixo um grande abraço e até amanhã, Mauro. Videlã, muito obrigado pela sua participação. Agradeço demais também ao Flávio Santos, trazendo aí informações ao vivo, informações muito importantes para este início de semana. O Videlã Araújo volta ao vivo amanhã já com o nosso querido Chico Nogueira. Hoje, excepcionalmente nesta semana, a gente sempre faz aí uma alternância entre os repórteres cinematográficos. Hoje, o Flávio foi lá ajudar a gente e isso é muito importante quando a gente trabalha em equipe. E importante também são as manchetes do G1, antes da gente chamar a última matéria do dia, sobre compras à vista. Já, já para você, mas antes, vamos falar de economia, manchete do G1. Inflação do aluguel sobe 8,2% em 12 meses e pressiona reajuste. Mais uma vez, a gente vai ler essa frase aqui, greve dos caminhoneiros. Dólar alto e greve dos caminhoneiros impulsionaram o índice que reajusta contratos de locação, mas o mercado ainda desaquecido segura os preços. É a matéria do G1. O vídeo mostra a sua direita aí para você. O vídeo mostra o momento da queda de avião que deixou uma pessoa morta, no caso foi o piloto, e seis sobreviventes. Esse acidente, você que não sabe, aconteceu ontem no Campo de Marte, o aeroporto em São Paulo, muito conhecido justamente por receber aí a tal da aviação comercial, aviação civil, os jatinhos particulares. Fato fake, fato ou fake é a campanha do G1 para saber e checar, principalmente para checar as notícias, ainda mais agora, neste período eleitoral, eleição cheia para presidente, governador, senador duas vezes, deputado federal, deputado estadual. É importante a gente lembrar, você, eleitor, vai votar seis vezes. Como seis vezes, Mauro? É, você vai votar duas vezes para o Senado. Então, você tem que ter dois candidatos. A gente ainda vai fazer matéria sobre isso, mas é importante você já guardar essa informação. Seguindo aqui, é importante, sobe só um pouquinho o meu querido Oral Taute, José Taute, para falar disso aqui. Aqui na região Nordeste, o Ceará enfrenta o terceiro dia de ataques. São 14 veículos já destruídos, no caso, são ônibus incendiados. Mais uma vez, e novamente, tem o dedo de uma facção criminosa que atua em todo o país e vem chegando com força aqui ao Nordeste, à região Nordeste. Portanto, essa onda de violência preocupa muito as autoridades e, é claro, principalmente a população. Ilha de Lombok, inclusive o Daniel Lisboa já esteve nessa ilha, graças a Deus, quando ele foi, não teve o terremoto. Porque esse terremoto na Indonésia já deixou 14 motos e 500 montanhistas isolados. O tremor atingiu a magnitude de 6,4 na escala Richter. Uma vez eu falei que a escala tinha, ia até não sei quanto, não tem, ela vai até o que tiver. Se tiver o tremor de 200, ela vai. Tomara que não tenha, que aí acaba o mundo. Rio de Janeiro, suspeita... Eita, nós, mais um caso destes. Suspeita de aplicar silicone industrial em procedimentos estéticos. Jesus é presa no Rio de Janeiro. A investigação começou após morte de mulher com choque séptico em abril. Interessante, né? Quando acontece um caso, outros vão aparecendo. E antes da gente chamar matéria sobre compra à vista, o MEC divulga hoje. Olha que importante você, estudante, lembrando que amanhã tem a participação do professor Luiz André. O Ministério da Educação divulga hoje resultado do FIES do segundo semestre. Portanto, estão aí algumas das manchetes do portal G1. A gente já mostrou a Gazeta Web também. Muita informação de qualidade para você. E agora nós vamos falar de compras, compras à vista. O nosso querido Fernando Palmeira traz os detalhes a partir de agora. O consumidor em todo o Brasil está optando pelo pagamento de suas compras com cartão de crédito em débito. Isso significa dizer que é menos endividamento. Isso acontece também em Alagoas e, particularmente, em Maceió. O consumidor aqui é uma das lojas mais movimentadas de Maceió. Vem fazer suas compras, já fez, e vai pagar no cartão. Por que vai pagar no cartão, amigo? Porque facilita o pagamento. Não fica débito? Não, o débito não é isso. Dá para a gente ir pagando, né? Mas você paga em débito ou vai pagar em crédito, ou seja, parcelado? É parcelado. É parcelado. Aí fica, de qualquer forma, o comprometimento de pagar, mas em compensação está garantindo aí o pagamento. É verdade. É mais facilitado? É mais facilitado. A capital de Alagoas aponta que o índice de inadimplência está em 17%. Isso significa dizer que, dentro da população economicamente ativa, 51 mil pessoas hoje em Maceió está inadimplente. A inadimplência é o fato ruim do endividamento. Até porque estar endividado não é ruim. Significa dizer que você comprou um produto com o seu cartão de crédito, ou então que você financiou um carro, ou financiou uma casa. O problema é você não ter condições de pagar. A pesquisa demonstra que o índice de inadimplência vem caindo por três meses consecutivos. Quando nós comparamos junho contra maio, a redução do índice dos inadimplentes foi de 6,54, um valor muito positivo. Por que reduzimos a inadimplência? Porque Maceió gerou, entre os meses de maio, de abril e de maio, quase mil postos de trabalho. Isso daí reverbera positivamente, porque as pessoas passam a ter renda e, consequentemente, passam a pagar suas dívidas. O tempo que as pessoas passam para poder pagar a dívida é de 75 dias em média. As pessoas passam muito tempo até conseguir pagar. Isso em média. Algumas pessoas levam mais de seis meses para poder cumprir seu pagamento. E também, as pessoas estão optando por, cada vez mais, passar mais tempo com uma dívida. Seis meses é o tempo. Ou seja, as pessoas vão comprar agora em junho e só vão ter, de novo, crédito total no seu cartão de crédito em dezembro. E as pessoas vão comprar em dezembro e só vão voltar a ter poder de compra no cartão, de novo, em junho. Então, esse é um problema que as pessoas devem evitar. Passar muito tempo endividado. É um problema. Mais do que nunca, principalmente depois das mudanças com relação ao cartão de crédito, as facilidades de pagamento e rolamento dessas dívidas. É vantagem parcelar o que já está parcelado? Muito pelo contrário. Primeiro que esse parcelamento restringe o seu crédito, porque o banco acredita que você não tem possibilidade de pagar ou de continuar pagando essa dívida. Esse é um problema que você deve evitar. Então, antes de você chegar a esse nível de problema, pense, pense, bote no papel, faça uma planilha de quanto você paga, de quanto você recebe e as suas possibilidades de comprar um novo produto e parcelá-lo. E, obviamente, somar a quantidade de parcelas que você já possui, né? Para que você evite o problema de, de repente, não ter condições de cumprir a sua dívida. O chamado dinheiro de plástico, o cartão que todo mundo tem aí na sua carteira, porta-cédula, ao invés do dinheiro em espécie, é o cartão. Todo cuidado é pouco. É importante, é. É prático, é. Custa caro, ainda custa muito caro. E, como bem disse aqui o economista, rolar a dívida da dívida no cartão de crédito pode se tornar aquele velho drama da bola de neve impacável. Todo cuidado é pouco consumidor. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Ardona de Mello, no canal 25 da NET. Está aí. Muito obrigado ao Fernando Palmeira. O Fernando disse tudo, né? A gente se empolga, está ali, passa uma boa, digita a senha, leva o que quer, só que depois a fatura chega. Então, o cartão de crédito é muito bom. A própria operadora tem que informar ao consumidor o melhor dia para a compra, mas antes de comprar por impulso, você tem que se programar. Será que aquilo ali cabe no teu orçamento? Não faça do seu cartão de crédito uma extensão, do limite do seu cartão de crédito, uma extensão do seu salário, que a gente viu isso durante muitos e muitos anos. Ainda hoje acontece em relação ao cheque especial. Tem até uma campanha no ar aí para tentar reduzir isso, porque os juros são estratosféricos. Então, use com muita, com muita disciplina, que só vai fazer bem a você. Obrigado mais uma vez ao nosso querido Fernando Palmeira. Gente, já está terminando esta edição do TV Mar News, pedindo para você continuar aí com a programação da TV Mar. Hoje tem uma entrevista muito legal, eu estou olhando aqui na câmera, tenho a impressão que é o nosso querido Rodas, que está aí. Um beijo para o Rodas. Acho que também é o Júlson, não é isso? Daqui eu não estou vendo direito, acho que é. Mas um beijo para vocês, da ADEME, do Shopping, de todos os lugares. Continue, obrigado pela sua companhia. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, começa mais uma edição do TV Mar News. Tenha uma excelente semana, fique com Deus e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho